Tem um amigo só que, tipo, ele, sei lá, se afastou, ficou esquisitão, e aí meio que deu um de que não lembra mais quem eu sou. Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje é mais um do Papo Cueca, que é aquele vídeo que a gente troca aquela ideia, sabe? Daquelas coisas que incomodam, e às vezes a gente, por conta da masculinidade frágil, a gente vai deixando aquilo de lado, ou por conta do machismo, que também tá muito impregnado na nossa criação, e isso vai fazendo uma confusão na nossa cabeça, vão criando vários tabus, e aí, esse é aquele vídeo que a gente senta e tem aquela conversa franca. E hoje eu separei um assunto aqui pra gente conversar, que é uma coisa que eu recebo muito na DM do Instagram, que é, Thiago, eu não tenho amigos. Thiago, como que eu faço pra ter um melhor amigo? Thiago, todos os amigos que eu tenho, sei lá, me ferram, ou, tipo, são traíras, ou, sei lá, eu me decepciono, como é que faz pra ter amizade de verdade? Ou eu não consigo ter amigo de verdade, porque eu acabo me frustrando? Gente, é sério, eu recebo várias DMs sobre isso, quando eu abro caixinha de perguntas, então, vem várias perguntas sobre isso, de, ah, como, onde consegui amizade, como consegui... E aí, eu resolvi pegar esse assunto e falar um pouco sobre ele, porque isso é uma coisa que algumas pessoas passam por isso, outras não. Então, assim, eu já passei por algumas coisas parecidas em relação a isso, hoje em dia, quer dizer, já tem uns tempos pra cá, eu consigo lidar com isso de uma forma tranquila, depois que eu percebi algumas coisas, que é o seguinte, existem vários tipos de amigo, existe aquele amigo que você vai contar com ele pra sair pra balada, que o cara é super animado e tal, então, é o cara que vai topar tudo quanto é tipo de balada, tudo quanto é tipo de rolê, o cara tá contigo. E aí, existe esse tipo de amigo. Existe o tipo de amigo que é aquele que você vai desabafar. Cara, você tá precisando falar, você tá precisando botar tudo pra fora, você tá com várias dúvidas na tua cabeça, você quer trocar uma ideia com alguém, existe um amigo que você vai chegar lá e você vai trocar essa ideia e o cara vai te ouvir, vai saber te ouvir, né? Porque é muito difícil você encontrar alguém que saiba ouvir, que a pessoa não fique falando dela o tempo inteiro, que já aconteceu isso. Às vezes, sabe? Fui conversar com... Foi até uma amiga na época e tal, e aí, tipo, eu lá no meio do meu desabafo, ela toda hora virava a conversa pra ela e falava das coisas dela e tal, até que chegou uma hora que eu falei, cara, beleza. Ela não está ouvindo e nem vai ouvir, porque ela não tá disposta a ouvir nada do que eu tô falando. Então, eu acabei ouvindo tudo do que ela tinha pra falar, e aí, engraçado, foi aí que me deu o estalo do que... Disso que eu vou falar pra vocês. Cara, às vezes a gente querer reunir tudo que a gente espera de um amigo numa única pessoa, a probabilidade da gente se frustrar é muito grande. Porque, como eu falei, existe aquele amigo animado de rolê e tal, mas que pode ser que necessariamente não seja um amigo que tá disposto a parar e te ouvir. O cara vai ser teu brother ali pra ir pra rolê, pra ir pra balada, pra fazer o cara animadaço. Mas se você tiver que sentar e, sabe, trocar uma ideia, desabafar, o cara não consegue te ouvir, ou o cara não... Sabe? Tá numa outra vibe, não consegue perceber, como foi o caso dessa amiga que eu falei aqui. Tipo, ela já era uma amiga que, assim, era isso. Tipo, ah, tava em casa sem nada pra fazer. Pô, ligava pra ela, ah, bora ali na esquina com o meu cachorro quente. Ela pegava e ia. Vamos, sei lá, quero correr. Vamos correr, vamos caminhar, vamos sei lá o quê. Ela tava disposta. Mas, quando o assunto era conversar e desabafar, esquece. Esquece que não ia rolar. Eu tentei algumas vezes, assim, mas, assim, eu via que não tinha como. Que ela sempre voltava o assunto pra ela e sempre ficava contando as coisas dela. Aí eu falei, aí foi onde eu cheguei e falei assim, cara, beleza. Ela, eu só vou, eu posso contar a hora que eu estiver em casa na Bete, querendo sair, querendo ver gente. Beleza, eu conto com ela. A hora de desabafar, não adianta. Porque se eu ficar batendo nessa tecla, eu vou perder essa amizade. Porque eu vou ficar puto com a situação, que ela nunca me ouve, sempre quer falar dela. Vou achar que ela é uma pessoa egoísta, vou achar milhões de coisas dela. E vou acabar me afastando. Então, foi onde a ficha caiu e eu vi, tipo, isso, ó. Tipo, tem amigos que, às vezes, você não é tão próximo, mas quando você tá num perrengue, o cara vai lá e te ajuda. Sei lá, você precisa fazer uma mudança. Cara, você liga pra ele e fala, pô, tô precisando fazer uma mudança, carregar uma geladeira. Dá dois minutos, o cara tá na tua porta ali, com toda a disposição pra carregar a geladeira, o fogão, o armário, seja lá o que for. Mas, se você tá afim de ir pra uma balada, ele não vai pra balada. Ah, tô afim no cinema. Ele não quer ir no cinema. Num rolê, ele não tá afim. Não é a vibe dele, ele não curte. Isso quer dizer que ele não é seu amigo? Isso quer dizer que ele é menos seu amigo? Não, ele só é uma pessoa diferente. E diferente de você naquele momento, assim. Ele gosta, de repente, ele não gosta de balada. E aí, por conta disso, você não vai ser amigo dessa pessoa. Mas, tipo, a hora que você tá precisando, ele tá ali, tá? Sempre presente. Pô, não, vambora, vamos carregar, vamos fazer. Tipo, sabe? Essa coisa de você estar no problema, estar no caos, você sabe que pode ligar pra esse amigo, que ele vai ser aquela mão que vai estender e vai te socorrer. Como também tem o caso, às vezes, de amigo de infância. Tem aquele amigo de infância, o amigo que você estudou, há muito tempo atrás, que você não tem muito contato, mas quando você vê, cara, parece que o tempo não passou. A amizade continua a mesma e tal. Por mais que não seja uma amizade rotineira, constante do dia a dia, de tá se falando, de tá saindo, de tá não sei o quê. Mas sempre que você encontra em alguma situação, cara, a amizade continua, você conversa ou você vai pro rolê, enfim. É aquele amigo que, mesmo distante, é um amigo. Então, o primeiro passo dessa questão de como você reconhecer um amigo é você entender as pessoas, é você entender... Porque da mesma forma que eu tô falando assim, que as outras pessoas são dessa forma com a gente, a gente é assim com outras pessoas. Da mesma forma que, às vezes, a gente se frustra com outras pessoas, outras pessoas se frustram com a gente. Então, isso é super normal. Isso acontece. Quando eu, pelo menos falando de mim, né, quando eu entendi que não adiantava eu querer reunir todas essas qualidades, tipo, o amigo que é pra balada, o amigo que é me ouvir desabafar, o amigo que ia estar comigo pra todas as situações, tipo, aqui em São Paulo, quando eu me mudei, tinha... Aqui em São Paulo tem vários amigos de rolê, tipo, vamos pra não sei o quê, bora, vamos pra não sei o quê, vamos, não sei o quê. No carnaval, eu me mudei e foi no carnaval. Tipo, eu saí os quatro dias de carnaval com a mesma galera e eu me mudei em um desses dias do carnaval. Alguém veio me ajudar? Não! Ninguém veio me ajudar. Tipo, lá no rolê, às vezes, você fala, não, gente, tem que ir embora porque amanhã eu tenho que fazer a mudança e tal. Tipo, ninguém foi capaz de me perguntar, tipo, ah, Thiago, você, pô, tá afim de... tá precisando de uma ajuda lá e tal, fazer a mudança? Quer alguma coisa? Não! Ninguém perguntou, mas, tipo, não, beleza e tal, não sei o quê. E no dia seguinte, no meio da mudança, já estavam me ligando, pô, hoje vai ter balada não sei aonde, bora com a gente, não sei o quê lá. Só que como eu já tinha entendido isso na minha mente, eu não fiquei chateado com ninguém. Tanto é que eu tô falando aqui, mas, assim, zero chateação. Porque eu entendi, tipo, essa galera é a galera de rolê, é a galera que vai pra balada, é a galera que o dia que eu tô em casa, numa sexta-feira à noite, tipo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu posso ligar pra qualquer um deles e, tipo, a gente vai sair e vai fazer alguma coisa. Então, beleza, entendi isso. Mas, se fosse numa outra época da minha vida, eu teria ficado muito chateado, de, tipo, caraca, a gente tá saindo todos os dias de carnaval, tô falando que eu vou me mudar, ninguém ofereceu pra levar um alfinete. Ou, tipo, sei lá, cara, vou, levo, sei lá, uma... salgadinho, uma coxinha pra você comer lá, porque eu sei que você vai chegar na casa, não vai dar tempo de fazer nada pra comer, não vai ter as coisas no lugar, eu levo uma coxinha, salgadinho pra você lá. Não, ninguém fez isso. Mas tá tudo certo, porque eu entendi que existem diferenças de amigos. Hoje em dia, o que eu faço é, eu tenho, tipo, o momento que eu quero desabafar, eu sei qual amigo que eu vou ligar. O momento que eu quero sair, eu sei qual que eu vou ligar. O momento que eu tô, tipo, desesperado, tipo, meu Deus, preciso de ajuda aqui pra carregar um espelho. Tipo, esses dias eu mostrei lá nos stories do Instagram que eu comprei um espelho aqui, que o outro que eu tinha, Luke, quando veio pra cá, ele quebrou. Luke, meu cachorro, pra quem não conhece ainda, chegou de paraquedas aqui, e aí ele quebrou meu espelho. Aí eu fui comprar um outro que era muito grande. Falei, cara, preciso de alguém me ajudar, porque como que eu vou trazer esse espelho na rua? Cara, liguei pra um amigo, na mesma hora, tipo, ah, beleza, vou trocar de roupa e passo aí, a gente vai. Beleza! E esse amigo não é o amigo, de repente, que eu vou desabafar. Porque não rola. Então, não é o amigo do rolê. É o amigo que, assim, eu sei... Não, até que ele é o amigo do rolê também. Mas ele é um amigo recente. É esse tipo de coisa, sabe? Então, saber colocar cada pessoa num lugar e não achar que ela é menos amigo por causa disso, sabe? É porque você tentou desabafar algumas vezes, ela não consegue te ouvir. Não, não quer dizer que ela não é sua amiga, não é seu amigo. Ela simplesmente não é esse estilo de amigo. Ela é outro. Você encontra qual é o estilo que ela se encaixa e, cara, vai fundo que vai ser sucesso. Mas você projetar as suas expectativas do que é ser um amigo em cima dessa pessoa, pode ser que você tenha grandes problemas em relação a isso. Como diria uma amiga minha, cria pônei, mas não cria expectativa. Porque, assim, a probabilidade de você se frustrar é muito grande. Você criar expectativa em cima de alguma pessoa, de uma situação. Então, claro, a gente... A nossa vida tem que ser feita de expectativas porque senão ela fica uma vida chata. Então, assim, a gente cria essa expectativa. Hoje em dia, eu me controlo pra criar expectativas sobre coisas que eu quero, sobre coisas que dependem de mim. Mas eu não crio mais expectativas ou tento limitar o máximo possível criar expectativas em cima de outras pessoas ou em cima de alguma coisa que tenha que ter a contribuição de outras pessoas pra aquilo acontecer. Porque aí já não depende só de mim, depende de outras pessoas. E aí, ferrou, né? Porque uma coisa sou eu que quero muito aquilo ali e aí tá criando expectativa e, assim, depende de mim. Mas aí, se depende de uma terceira pessoa, essa pessoa pode não estar vibrando na mesma frequência que eu e aí vai frustrar a minha expectativa. E não que ela tenha problema. O problema foi meu. Eu que errei de colocar essa expectativa pra conseguir essa coisa em cima dela. Então, é a mesma coisa em relação à amizade. Cara, tenta, por mais difícil que seja, tenta não criar expectativa em outras pessoas. E, às vezes, uma expectativa que eu já criei muito em relação à amizade era assim, às vezes eu me doava ou, pelo menos, na minha cabeça, eu achava que eu tava me doando muito pra aquela amizade. E aí, eu não tinha aquele retorno. Porque a expectativa que eu tinha era da pessoa agir comigo da mesma forma que eu estava agindo com ela. Então, assim, exemplo, gente. E é só um exemplo mesmo que é de uma coisa que eu já falei aqui. Pode ser que, em algum momento da minha vida, sei lá, tava no rolê, lá, tal, não sei o que, na balada e a pessoa ia se mudar no dia seguinte e ia falar, não, vamos embora agora porque eu vou mudar. Não, beleza, vamos embora também pra amanhã eu te ajudar e tal. O que você precisa? Porque eu acho que é pra eu tralar, pra eu te ajudar na mudança, beleza? E aí, tava lá na mudança. E aí, de repente, sei lá, a pessoa tava passando por um problema ruim. Tipo, cara, o que que tá acontecendo e tal? Pô, tô meio mal e tal. Então, não, mas conta aí, o que que tá? E aí, eu ouvi a pessoa. Porque tem isso também, né? Às vezes, gente, é sério. Eu já fiquei muito frustrado em relação a isso. Às vezes, sei lá, tava mal. Aí, algum amigo chegava e falava assim, cara, tá tudo bem? Ah, não, sei lá, tô passando por umas paradas aí e tal. E a pessoa, tipo, ah, beleza, então. Pô, a gente tá pensando em tal lugar e, tipo, cagava pra não chegar nem a fazer a pergunta, tipo, pô, mas qual é o problema? Tipo, fala. Não, a pessoa, tipo, tá nem aí pra situação. Hoje em dia, é ok. Mas um tempo atrás, não era. E pode ser que com você também, hoje, não seja. E aí, seja uma coisa que te deixe chateado. É isso. Como reconhecer um amigo de verdade? É você reconhecer em qual área da sua vida ele vai se encaixar. Em qual necessidade de amizade ele vai se encaixar. Pode ser, isso é muito raro, mas pode ser que você encontre uma única pessoa que vai se enquadrar em todas essas questões de amizade. Isso é muito raro. Mas, não tem problema se você não encontrar. Você vai fazendo vários amigos aí na vida e você vai colocando cada um reconhecendo em qual área que ele se encaixa. E aí, você sabe que, tipo, não, pra isso aqui eu posso contar com fulano, pra isso é com outro, essa outra parada aqui é com outro lá que eu posso contar. Cara, a sua vida vai ficar muito mais leve. Você vai sofrer muito menos. Você vai ficar muito menos frustrado com várias situações. do que se você projetar em uma única pessoa a expectativa de um grande amigo. De um melhor amigo. Tipo, hoje eu consigo perceber que eu tenho grandes amigos. Tipo, cara, tenho grandes amigos. Pessoas, assim, surreais na minha vida. Mas, eu não consigo visualizar um melhor amigo. Na verdade, só um melhor amigo que eu visualizo que é Deus. Tipo, cara, esse tá comigo em todas as horas. Tá no momento lá embaixo, no momento lá em cima, Deus tá aqui segurando a minha mão e ele não larga de jeito nenhum. Então, esse é o meu melhor amigo. Mas, assim, em pessoas, né, em seres humanos, eu considero grandes amigos. Tenho grandes amigos. Mas, não consigo mais encaixar ninguém nesse lugar de melhor amigo. Até porque, eu acho que isso é um peso muito grande pra gente colocar em cima de outra pessoa e até mesmo de outra pessoa colocar em cima da gente. Porque a carga é muito grande de você superar todas as expectativas de um melhor amigo. E aí, uma coisa que eu não posso acabar esse vídeo sem falar disso é você precisa saber a hora de se afastar. Tudo na vida tem tempo. Tem tempo pra tudo. E isso já dizia na Bíblia, né? Tem o tempo de estar junto, o tempo de se afastar, o tempo de rir, o tempo de chorar. Você tem que saber a hora de se afastar. E, de repente, pode ser que você tenha uma pessoa aí que você queira muita amizade dele e seja uma via de mão única. Tipo, ela só vai, mas ela não volta nada, sabe? E nenhum desses aspectos que eu fui falando aqui não volta. Porque, assim, uma coisa é a pessoa que você pode contar pro rolê, mas a pessoa também te chama pra rolê. A pessoa que você desabafa e a pessoa que, de repente, também desabafa com você ou, de repente, o desabafo é meio relativo, né? Porque, às vezes, não necessariamente a pessoa vai desabafar com você por conta de experiências de vida. Às vezes, a experiência de vida que ela tá passando, de repente, pode ser que você não tenha muito a agregar, então ela não vai desabafar com você. Mas, sabe? Isso é coisa de ajudar mesmo. Tipo, ah, sei lá, na mudança. Tipo, é isso também pra você ficar atento. As pessoas que te ajudam nessas situações, você retribui isso. Tipo, o cara, sei lá, igual o amigo que eu falei do espelho. Cara, se algum dia ele me ligar falando Tiago, tô precisando de fazer uma mudança ou, sei lá, quero ir lá não sei aonde fazer sei lá o quê. É, eu também estar disponível porque amizade é isso. É uma via de mão dupla. Ela vai e ela volta. A gente precisa saber o tempo de se afastar. De repente, pode ser que você esteja numa amizade que em um momento ela foi mão dupla de, né, você fazia e a pessoa fazia por você e hoje só você faz. E a pessoa não faz mais nada por você. E aquilo é uma coisa que sempre vai te frustrando. E aí você saber a hora de se afastar, de falar, cara, não tô dizendo aqui pra você deixar de ser amigo dessa pessoa, parar de falar, cortar relações, excluir do WhatsApp, excluir do Instagram. Não, não é isso que eu tô falando. mas é a hora de você, sabe, ficar um pouco mais na tua, recuar. Até mesmo pode ser que essa pessoa perceba, né, que você recuou e vem atrás e aí aquela amizade volte a ser de mão dupla. Ou pode ser que ela não perceba e simplesmente essa amizade, aos poucos, de uma forma natural, ela vai terminando e vai virando só uma questão de colega, uma questão de conhecido. Mas assim, tá tudo certo. Mas você precisa saber a hora disso acontecer, porque senão você se machuca, você se frustra e é onde vem os grandes problemas que às vezes eu recebo lá na DM do Instagram. De pessoas frustradas com outras pessoas que considerava amigo e que não é mais amigo e fica, tipo, às vezes insistindo. Às vezes a pessoa manda um texto e no próprio texto eu fico assim, cara, quanto tempo essa pessoa tá insistindo nessa amizade? Ela não quer aceitar pra ela mesma que essa amizade já não existe como existia antes. Ela pode estar existindo de uma forma diferente ou ela pode simplesmente ter deixado de existir e agora serem apenas pessoas conhecidas. Então, você precisa parar e perceber. Eu já passei por situações assim, eu acredito que todo mundo já passou por situações assim de você chegar uma hora e falar assim, cara, não tá rolando. Tipo, só tá indo e não tá voltando nada. Então, você precisa ter um pouco de amor próprio e você parar e falar assim, não, beleza. Não vou parar de falar com essa pessoa, não vou excluir de rede social, excluir da minha vida, mas eu vou me entregar menos pra essa amizade porque eu acho que isso aqui não tá valendo muito a pena mais pra mim. Não tá sendo ilegal de alguma forma. emocional, enfim, não tá rolando. Então, é você saber a hora de você ficar no teu cantinho e se afastando e pode ser que, como eu falei, né? A pessoa se toque e aí ela vem atrás e aí volta a ser uma amizade, né? De mão dupla. Ou pode ser que ela não perceba e tá tudo certo. Vai ser uma pessoa que você vai ter lembranças boas, momentos que viveram juntos, mas que hoje em dia não tá aquela amizade tão intensa como já foi. E isso tá tudo certo. Você precisa entender isso, aceitar que tá tudo certo pra você não sofrer. Esse tá sendo um vídeo meio terapia, daquele que a gente vai tratando. Eu vou falando daqui, você vai me falando daí nos comentários, me conta aqui embaixo porque, né, eu tô falando, mas eu quero ler de vocês também, até porque ler as histórias de vocês, como eu recebo na DM que eu falei aqui, ler aqui nos comentários, isso também vai me ajudando a ter ideias de outros vídeos e falar de assuntos que vocês queiram, queiram ouvir, queiram falar também. Então, me conta aqui embaixo se você já teve amigos assim, se você já se frustrou com a amizade, o que que você fez, como você reagiu, se hoje em dia você tem amizade com essa pessoa ou não, como que ficou esse relacionamento, me conta aqui nos comentários. Eu, na minha vida, não tenho ninguém que eu tenha cortado relações assim, de parar de falar. Tem um amigo só que tipo, ele, sei lá, se afastou, ficou esquisitão, e aí meio que deu um de que não lembra mais quem eu sou. E aí, tipo, de início, aquilo me machucou um pouco, mas hoje em dia, tipo, ah, beleza, foi, até eu faço piada da situação quando eu encontro outros amigos que eram amigos incomuns, até eu faço piada da situação, mas isso foi uma coisa que na época me machucou bastante. De toda a minha vida, foi a única coisa que aconteceu, mas assim, eu não parei de falar, não parei, não excluí nada, tipo, eu só segui o baile, tipo assim, ele deu um de que não me conhece, não lembra de mais nada, de que a gente era amigo, na época, né, enfim, isso tem muito tempo que eu tô falando, e aí eu simplesmente segui, eu falei, cara, beleza, não vou ficar aqui me humilhando, se ele não tá afim mais da amizade, beleza, já é, eu segue o baile, vambora. E é isso, se você descer aqui nos comentários, ler o comentário de alguém assim, você tiver alguma coisa pra ajudar, pra contribuir, comenta lá, responde a pessoa também, com alguma coisa que você tenha vivido, que vai ajudar a ela passar por aquilo, ou enfim, bora conversar todo mundo junto, porque é o que eu falo aqui no canal, o assunto começa aqui no vídeo, mas ele termina aqui nos comentários, a gente conversando aqui junto, beleza? Então se você curtiu esse vídeo, não esquece de curtir ele de fato, dando um joinha, dando um like aqui, que dessa forma você me ajuda, a fazer o YouTube entender, que esse conteúdo é de relevância, e ele vai mandar esse vídeo pra muito mais gente, beleza? Se você assistiu esse vídeo até aqui, até agora, comenta aqui embaixo, tipos de amigos, e aí eu vou saber, que você assistiu até o final, me deu essa moral, e aí você também vai fixando, que existem vários tipos de amigos, é só você encontrar, o lugar certo pra cada um. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri